Vanessa Bêbada, no BBB24. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site Inoff, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Na madrugada desse sábado, 17 de fevereiro, durante a festa que teve como atração a artista, o artista Denis Dijei, a cantora Vanessa Camargo falou sobre cancelamento. A fala aconteceu, amei uma conversa com a sua aliada, a modelo Yasmin Brunei. De acordo com o intérprete do Sucesso Amor Não Deixa, ela sente que será eliminada do programa e descobrirá que o público a está odiando. A amiga da artista ainda tentou reverter a situação, mas não conseguiu tirar tal pensamento dela. E aí, durante a festa, a cantora bebeu mais do que deveria e acabou causando bastante dentro da casa. Em um momento em que tinha parado para formar junto com Yasmin, ela contou a amiga que tinha sonhado com uma mulher dizendo que ela tinha sido cancelada do lado de fora da casa porque estava degradando a imagem dela. Não pira, Vanessa, pediu a modelo. Em seguida, de brincadeira, Brunei ameaçou jogá-la na piscina para que ela melhorasse. Parecendo já ter se contentado com a mensagem que recebeu através do seu sonho, ela disse, amiga, eu já pirei. Eu tenho certeza que estou cancelada lá fora. A Vanessa disse que em meios há risos. Em outro momento, depois que Lady se juntou a ela, a artista começou a chorar dizendo que não venceria a competição. Você botou a sua cabeça que o Davi é campeão, disse a Transista. Em seguida, ela ainda lembrou de outras edições do reality. Não bota isso na cabeça. O Babu foi para 10, para 12 e foi campeão, não? Pois é, ela está desesperada porque ela sabe que pegou pesado com o Davi. Agora havia um arrependimento e a tentativa de mudar. Apontou uma pessoa. Também houve quem afirmasse que a cantora recebeu informações extra. A psicóloga já deu o papo, escreveu um segundo usuário. E aí, você acha que ela já está tendo informações de fora? Ou não é possível? Nada é impossível, né? Deixe aí seu comentário.